Fala galera, tudo bom? Terceira aula da nossa playlist de polímeros. Nessa aula eu vou trabalhar com vocês os polímeros de condensação. Esse polímero é importantíssimo para você que vai fazer SSA3, o vestibular seriado da UPE. Pessoal, na aula 2 nós trabalhamos com os polímeros de adição. Só para relembrar, polímeros de adição são polímeros formados pela união de monômeros o quê? Iguais. Os polímeros de condensação não. Os polímeros de condensação são polímeros formados pela união de monômeros diferentes com a eliminação de moléculas pequenas. Não se esquece disso. Polímeros de condensação são polímeros formados pela união de monômeros diferentes com a eliminação de moléculas pequenas. Geralmente, essa molécula pequena que é eliminada é a água. Mas eu até coloquei aqui, para que você possa perceber, que algumas vezes nós podemos, pessoal, eliminar moléculas diferentes da molécula de água. Coloquei um exemplo aqui, o ácido clorídrico, o HCl. Existem vários polímeros de condensação. Perdão. Existem as poliamidas, existem os poliestres, existem os policarbonatos, existem os polifenóis. E vai ser exatamente esses principais polímeros de condensação que a gente vai trabalhar. Vou começar falando sobre as poliamidas. Presta atenção. Poliamidas. Poliamidas são polímeros de condensação formados pela reação de polimerização entre um diácido carboxílico e uma diamina. Gente, não se esquece disso, que isso tem uma importância muito grande para o teu vestibular. Poliamidas são polímeros formados pela reação de condensação de diácidos carboxílicos com diaminas. Você vai condensar um diácido carboxílico com uma diamina e vai liberar uma molécula pequena. A molécula que vai ser liberada vai ser a molécula da água. E você vai formar uma poliamida. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Vem cá. Eu tenho aqui, vou vir para cá. Eu tenho aqui a estrutura de um diácido. Aí você fala assim, Flávio, por que você está chamando isso de um diácido? Aqui, C-dupla-O-OH, a carboxila. C-dupla-O-OH, outra carboxila. Então a gente tem aí um diácido carboxílico. E aqui, se você reparar bem direitinho, eu tenho uma diamina. Olha, NH, NH. Quando você junta um diácido carboxílico com uma diamina com a eliminação de água, H2O, você vai formar uma poliamida. Eu chamo esse polímero de poliamida porque esse polímero, ele apresenta como grupo funcional a função amida. Dá para você ver aqui, C-dupla-O-N. Então, preste atenção e não se esquece que isso para o SSA3 é fundamental. Você tem que olhar para a estrutura de um polímero de condensação e conseguir identificar, a partir da estrutura, a função orgânica presente. Olha, a estrutura da nossa poliamida é essa. Você consegue identificar a função amida. Consequentemente, você já conclui. Isso é uma poliamida. Beleza? Se é uma poliamida, é um polímero que veio da reação entre um diácido carboxílico e uma diamina. Beleza? Gente, as principais poliamidas de vestibular são o nylon 66 e o Kevlar. Eu vou mostrar no próximo quadro, me dá um tempo só para apagar aqui, a estrutura da formação do nylon, que é a poliamida mais cobrada em vestibular. Espera um pouquinho, que eu vou apagar o quadro para mostrar para você a reação de condensação de formação do nylon 66. E aí? Demorei muito? Demorei não, foi? Rapidão! Rapidão para mostrar para você esse exemplo. O primeiro polímero de condensação que a gente vai trabalhar aqui. Vê só, pessoal, eu vou mostrar para você a formação do nylon 66. Presta bem atenção. Olha só. Aqui eu tenho um diácido carboxílico. carboxílico, C dupla O, OH, a nossa carboxila, C dupla O, OH, a outra carboxila. Eu tenho aqui um A, um diácido carboxílico. Beleza? Esse diácido carboxílico é o ácido hexanodioico. Aí você diz assim, hexanodioico? É, galerinha, vem cá. Um carbono mais um carbono faz dois. Olha que aqui eu tenho quantos? Quatro. Quatro vezes esse grupo, C2. Então você tem ali seis carbonos na cadeia desse diácido carboxílico. O ácido hexanodioico, ele é também chamado de ácido adípico. Eu tenho um diácido carboxílico, galera, reagindo com uma diamina. Olha a diamina aqui, ó. Eu tenho a função amina, eu tenho novamente a função amina aqui. Beleza? Eu tenho uma diamina com seis carbonos e essa nossa diamina é a hexan 1,6-diamina. Tranquilo? Galera, vem cá. Eu vou fazer a reação de condensação desses dois monômeros. Olha só o que vai acontecer. Presta bem atenção. Eu vou retirar o que aqui? Eu estou retirando H2O. Eu estou retirando água. O que vai acontecer? A água vai sair e esses meus dois fragmentos vão o que? Se condensar. Vão se juntar formando um polímero. Beleza? Aqui eu tenho N moléculas do meu diácido carboxílico. Aqui eu tenho N moléculas da minha diamina. Consequentemente, vai haver uma junção muito grande formando a nossa macromolécula. Beleza? Vem cá. Olha só. Esse fragmento aqui vai se juntar com esse. Aí olha só o que você vai formar. Olha só. Aqui você tem a estrutura do nylon. E a gente diz que o nylon é uma poliamida por causa da presença da função que? Por causa da presença da função amida. Por isso que o nylon é classificado dentro dos polímeros de condensação como uma poliamida. Aí você pergunta assim. Flávio, e por que nylon meia meia? N nylon meia meia, por que o nosso ácido carboxílico tem seis carbonos. E a nossa diamina também tem seis carbonos. Então, é nylon meia meia, por que o diácido carboxílico que deu origem a ele tem seis carbonos. E a diamina que deu origem a ele também tem seis carbonos. Beleza? Primeiro exemplo de polímero de condensação. Tranquilo? O que a gente vai ver agora? Nós vamos ver uma outra classe de polímero. Vamos trabalhar agora com os poliésteres. Beleza? Deixa eu apagar o quadro para mostrar para você os poliésteres. Valeu, galera! Fala, galera! Olha só. Segundo exemplo de polímero de condensação. Vamos trabalhar com os poliésteres. Poliésteres. O nome já está dizendo, viu, pessoal? Poliéster. Ou seja, é um polímero de condensação que apresenta a função éster. Galerinha, como é que a gente produz um éster usualmente? A gente pega um ácido carboxílico e bota esse ácido carboxílico para reagir com o álcool. Numa reação que a gente conhece como reação de esterificação. Como é que a gente vai produzir um poliéster? Eu vou pegar um diácido carboxílico, novamente, um diácido carboxílico, e vou botar para reagir com um diol. Aí você fala assim para mim, Flávio, o que é um diol? Um diol é um álcool que tem dois grupos o quê? OH, duas hidroxilas. Eu peguei aqui para você poder visualizar isso. Vem cá. Eu tenho aqui o diácido carboxílico, beleza? E aqui eu tenho, olha só, o nosso diol, beleza? O diácido carboxílico com o diol. Olha só o que vai acontecer, olha só o que vai acontecer. Vai sair, olha só, olha só, água. H2O. Ou seja, eu vou fazer a condensação desses monômeros a partir da eliminação de uma molécula pequena. Geralmente, como eu tinha dito para você, essa molécula pequena é a água. A água saiu e você formou aqui a estrutura do polímero. Aí eu quero que você veja que isso é super importante, a presença da função éster. É por isso que esse tipo de polímero, ele é chamado de poliéster. Não se esquece, poliéster de ácido carboxílico com o diol. Quem é o principal poliéster? Turma, o nome já está dizendo, né? O principal poliéster é o dracon, é o orlon, beleza? E eu vou mostrar para você no próximo quadro como é que é a reação de formação desse poliéster. Tranquilo? Deixa eu apagar o quadro aqui rapidinho, valeu? Vamos lá apresentar para você um exemplo de poliéster. Galera, o poliéster que eu estou apresentando para você é uma lã sintética, tá? O poliéster que eu estou trabalhando para você, que eu estou apresentando para você, é o famoso, tão conhecido das nossas casas, PET. E como é que a gente produz o PET? Como é que a gente produz esse poliéster? Eu vou pegar um de ácido carboxílico e um de álcool. Quem é o de ácido carboxílico que eu vou pegar? É o ácido tereftalato, é o ácido tereftalato. Não se esquece desse nome, ácido tereftalato. E nós vamos pegar para reagir com esse de ácido carboxílico, o etan-1,2-de-ol, o famoso etileno-bricol. O que vai acontecer aqui, galerinha? Olha só, eu vou novamente eliminar quem? Eliminar água dessas N moléculas de ácido carboxílico e de diol. E eu vou produzir o quê? Eu vou produzir o nosso polímero. Olha, que o PET é um poliéster, porque ele apresenta a função, olha só, ele apresenta a função éster. Por isso que ele é chamado de poliéster. Por isso que ele é um exemplo de poliéster. Flávio, e o que significa essa sigla PET? Polietileno-bricolato. Polietileno-bricolato. O PET é um exemplo de poliéster. Galera, presta muita atenção nesses dois exemplos de polímeros de condensação que eu trouxe para vocês. Esses são os polímeros de condensação mais cobrados. Existem outros, os polifenóis, os policarbonatos. Só que eu não vou trabalhar aqui porque foge um pouquinho da nossa ideia de videoaulas curtas e que sejam o quê? Objetivas. Mas o mais importante, que eu preciso que você fique atento, é justamente no reconhecimento da função. Poliamida tem a função amida e da onde vem. Poliéster tem a função éster e da onde vem. Tranquilo? Espero que você tenha gostado da nossa playlist de polímeros. Foi feita com muito carinho para o seu aprendizado, para a sua aprovação. Valeu, galera. Um forte abraço. Tchau. Tchau.